E como que seria o som dessa colcheia? Pra recapitular, vocês lembram a colcheia? Quantos tempos ela vale quando a gente tem o número de baixo, o número 4? O número 4 sendo o número de baixo, a gente tinha aprendido que é qual figura, vocês lembram? A C mínima. A C mínima, é isso aí. Então, nos compassos onde a C mínima vale um tempo, quanto que vale a colcheia? Lembram? Meio tempo, exatamente. Então, nesses compassos, inicialmente, a gente vai estudar que a colcheia vale meio tempo. Tranquilo? E na prática, vamos imaginar se a gente conseguisse enxergar os tempos. Vamos imaginar que a gente conseguisse enxergar os tempos. Eu vou fazer uma representação aqui da C mínima. Imaginando que a gente enxerga os tempos, vamos imaginar que isso aqui seja o tempo. Tranquilo? Uma linha que não está tão reta assim. A colcheia seria basicamente isso aqui, ó. A colcheia seria, vamos ver se eu consigo até a metade. Seria mais ou menos isso. A metade do tempo. Se eu tivesse duas colcheias, seria isso aqui. Tranquilo? Visualizando ali o tempo. Dá para entender que é mais ou menos metade, né? Não sei se no olho está indo, dá para ver se... Então, seria, ó. Metade, uma colcheia. E outra metade, outra colcheia. Até aí, tranquilo. Alguma dúvida ou tranquilo até aí? Tranquilo. Agora, vamos ver como que seria isso na prática. O som da C mínima, a gente já lembra que é isso aqui, ó. Três, quatro, e... Tá, 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 tá. Vocês estão conseguindo enxergar a minha mão? Não tem. Então? Então. Quando a gente tem duas colcheias Dessa forma aqui, ó. Repara que a minha mão Ela tem dois movimentos. Ela tem um movimento De bater na palma E de subir. Bater na palma Subir. Bater na palma Subir. Quando ela bate na palma É o que a gente chama de tempo. E quando ela sobe É o que a gente chama de contratempo. Cada uma daquelas colcheias ali Vai estar em um dos movimentos. Uma colcheia vai estar No tempo E a outra colcheia vai estar No contratempo. Dessa maneira aqui, ó. Tá, 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 tá. Reparou que é uma no tempo E a outra no contratempo. O som da semínima Vamos relembrar. É Tá, 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 tá. A semínima tá sempre batendo no tempo E durando até o próximo tempo. A colcheia É tempo E contratempo Tempo Contra Tempo Contra Então fica desse jeito aqui, ó. Tá, 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 tá Tranquilo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho